Capítulo 1103, Ataque Repentino Tradução, do Koan Revisão Fresou o Padrim a partir do comentário de Bae Min-jiu e seus subordinados, e Shui Tong e os outros tinham expressões de afronta em seus rostos. Li Ming zumbou. Ele tirou os anéis espaciais de Gongjiang Guda e Mukian Li de seu anel violeta extremó. Então, ele colocou um de volta e disse, eu posso reconhecer que você desempenhou algum papel quanto a isso. Como esse é o caso, bem, dos dois anéis espaciais eu vou levar um e o outro que vou dar a você. Quando Li Ming falou, os discípulos em turno de Bae Min-jiu ficaram enfurecidos. Você simplesmente não sabe o que é bom para você. O irmão aprendiz sênior Bae não está negociando com você, no entanto, você está tentando tomar controle da situação. Você quer ficar com um. Mesmo se um Kian Li Gongjiang Guda, gravemente feridos, tivessem sido mortos por você, você ainda contou com a equipe para matá-los. Quais os direitos que você tem para ter um? Irmão aprendiz sênior Bae, esse sujeito covarde, simplesmente não sabe o que é a morte ou o perigo. Você deve apenas lidar com ele de acordo com as regras da seita. Com a força do irmão aprendiz sênior Bae, fazer isso seria muito mais fácil. Se alguém ousa desafiar ordens em um reino místico, isso é desde o início um crime capital. O conselho dos anciãos não dirá nada sobre isso. Muitos discípulos reclamaram. Quanto a Bae Min-jiu, ele olhou sombriamente para Li Ming. Ele podia de fato lidar com Li Ming usando a desculpa de que ele estava desobedecendo um comando, mas agora não era hora de lutas internas. Por um lado, eles não tinham escapado completamente do perigo e ele também não sabia exatamente que força Li Ming escondia. Tanto faz. Vou deixar você cantar de galo por algumas horas e assim que eu deixar o reino místico desolado vermelho, eu terei o apoio de um ancião superior. Eu me pergunto como você vai se sair daí. Bae Min-jiu pensou desse modo enquanto estendeu a mão para pegar o anel espacial na mão de Li Ming. Mas, quando estava prestes a tocar o anel espacial, uma luz roxa reluzente brilhou repentinamente no olhar de Li Ming. Naquele momento, Li Ming se tornou uma bomba humana. Sua aura explodiu de repente. Oito portões internos escondidos, abrindo os primeiros seis portões. Sangue da Fênix Ancestral, queime. Força do Deus Herege, liberada. Bang. Com um som explosivo, os vários discípulos ao redor de Bae Min-jiu foram lançados para trás pelas aterradoras ondas de choque. Em apenas um instante, Li Ming já havia lançado a lança de sangue da Fênix que ele havia preparado. A lança uivou com 999 pequenas lanças de sangue voando para fora dela. Uma verdadeira essência incomparavelmente forte do atributo fogo inundou a lança de sangue da Fênix. Dança flamejante do Lótus Azul. Este era um movimento assassino desde o princípio e também era um ataque surpresa. Para alguém como Bae Min-jiu, a primeira ideia de Li Ming era matá-lo desde o começo. No entanto, havia muitos discípulos em torno de Bae Min-jiu e, se ele atacasse diretamente, então o Ishuitong poderia não apoiá-lo e poderia até tentar impedi-lo. Assim, ele escolheu matá-lo em um ataque surpresa a uma curta distância. Este era um método mais rápido para matar Bae Min-jiu sem lhe dar a menor chance de fugir. Esse tipo de pessoa havia herdado o legado de uma potência desconhecida e provavelmente tinha muitos métodos para salvar sua vida, então esse era o melhor método. Você. Os olhos de Bae Min-jiu se arregalaram. Ele nunca imaginou que Li Ming teria a coragem de fazer isso. Ele queria matá-lo na frente de todos os outros. Ele estava louco. Em um assunto tão importante, até mesmo o Ishuitong não se atreveria a esconder a verdade. Em apenas uma fração de segundo, Bae Min-jiu não foi capaz de pensar muito. Ele recuou, tirando seu artefato santo de grau superior de seu anel espacial e encontrando o ataque de Li Ming. No entanto, Bae Min-jiu não era mais forte do que Li Ming para começar e ele até havia consumido uma grande quantidade de sua energia e estava ferido por toda parte. Além disso, ele não estava preparado para isso. Enfrentando o ataque surpresa de Li Ming com a dança flamejante do Lótus Azul, os resultados podiam ser imaginados. Bang! A luz da espada se despedaçou e a luz da lança de Li Ming continuou em frente, imparável. Bae Min-jiu torceu abafado enquanto sua verdadeira essência protetora se quebrava. Ele cuspiu uma boca cheia de sangue e voou para trás. As roupas de Bae Min-jiu haviam sido rasgadas, revelando um artefato santo de grau superior em formato de vestimenta. No entanto, esta vestimenta só conseguiu bloquear de 60 a 70% da força da lança de sangue da Fênix. Os 30 a 40% restantes avançaram em direção dos meridianos de Bae Min-jiu e uma verdadeira essência escaldante do atributo fogo passou impiedosamente por ele. Todo o corpo do Bae Min-jiu estava em dor excruciante e suas pupilas se contraíam. Li Ming, você está cortejando a morte. Quem morrerá será você. Li Ming disse friamente. Ele abriu o portão da maravilha e ativou a sombra do relâmpago místico. Imediatamente, seu corpo se transformou em uma imagem residual enquanto ele disparava em direção a Bae Min-jiu, com a intenção de dar o golpe final. I-Xu e Tong, Xiao-Xu e Xun e os outros ficaram atordoados. Eles nunca pensaram que Li Ming iria de repente atacar assim. Quanto aos discípulos em torno de Bae Min-jiu, todos ficaram confusos. Tudo aconteceu tão rápido que eles não conseguiram descobrir exatamente o que aconteceu. No momento anterior, Bae Min-jiu era uma existência invencível. Mas agora, aquela existência invencível tinha sido atingida ao ponto de vomitar sangue por Li Ming, um mero artista marcial na oitava etapa da destruição da vida. Apesar de ter sido um ataque surpresa, para um mestre de topo com um tempo de resposta extremamente rápido, um ataque surpresa não dava muita vantagem. Isso porque, para Li Ming garantir que seu ataque surpresa fosse um sucesso, ele inevitavelmente não conseguiria reunir toda a sua força e usasse o golpe mais forte que pudesse. Irmão aprendiz sênior Bae. Protejam o irmão aprendiz sênior Bae. Assim que esses discípulos começaram a reagir, Li Ming já havia avançado na direção de Bae Min-jiu pela segunda vez. Neste momento, uma verdadeira essência tirânica e violenta do atributo fogo passava pelo corpo de Bae Min-jiu. Li Ming conseguira fundir três leis do fogo e agora a tenacidade da sua verdadeira essência do atributo de fogo foi extremamente fortalecida. Não era se livrar dela mais fácil falar do que fazer. Li Ming. Os olhos de Bae Min-jiu brilharam como uma luz terrível. Você quer morrer junto a mim? Não seja um idiota. Apenas você é indigno. A lança de Li Ming desceu esmagadora. Seu corpo inteiro emitiu sons altos de estalo, essa era a força dos seis primeiros dos oito portões internos escondidos. Contra esta lança, Bae Min-jiu resistiu bravamente à verdadeira essência do atributo fogo que rasgava seu corpo. Ele enviou várias espadas de energia para afastar Li Ming, mas Li Ming pensava pouco sobre isso. Li Ming baixou a lança de novo e de novo, sua velocidade alcançando um nível inconcebível, cada golpe de lança mais forte que o anterior. A espada do Bae Min-jiu não foi lenta. Era só que toda vez que ele bloqueava a lança de Li Ming, fazia com que o sangue fervesse em seu corpo. Não havia tempo para suprimir totalmente a verdadeira essência do atributo fogo em seu corpo. Droga! Bae Min-jiu ficou sem fôlego devido à raiva. Li Ming parecia já ter calculado tudo. Ele pegou a vantagem do primeiro golpe e fez isso para que ele não pudesse se recuperar. Ele descobrira que os ataques de lança de Li Ming se tornavam cada vez mais fortes, enquanto ele achava cada vez mais difícil resistir. Porra! Li Ming, você está buscando a morte. Neste momento, os servos de Bae Min-jiu finalmente agiram. Sua condição não era muito melhor e cada um deles nem sequer tinha 50% de sua verdadeira essência restando, além de vários deles também estarem feridos. Li Ming zumbou. Com um pensamento, um lótus vermelho começou a florescer lentamente atrás dele. Campo de força do demônio celestial, espaço da energia Ongmere. Bang! Quando todos os artistas marciais nos arredores foram cobertos pelo espaço da energia Ongmeng, eles imediatamente sentiram sua força sendo constantemente drenada de seus corpos. Ao mesmo tempo, o espírito de batalha de nível ouro de Li Ming também cresceu, formando um mundo de projeção de vontade. Seu espírito de batalha formou espinhos criados pela força de vontade que dispararam em direção aos lacaios de Bae Min-jiu. Puff! 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 O sangue espirrou no ar. Embora Li Ming não quisesse tirar suas vidas, ele também não demonstrou piedade em seus ataques. Todos os espinhos feitos com força de vontade destroçaram a verdadeira essência protetora deles e atacaram o peito ou estômago. Alguns deles foram mesmo perfurados. No entanto, para um artista marcial, desde que seu coração, sua garganta e seu cérebro não fossem feridos, não seria fatal. Ah! Esses discípulos transmitiram uma dor de cortar o coração através de seus gritos. Era só nesse momento que eles perceberam o quão aterrorizante era a força de Li Ming. Li Ming não se importou mais com eles. Ao liberar o espaço da energia Ong Meng e o mundo da proteção de vontade, ele também atacou cruelmente Bae Min-jiu. Não só sua onda de ataques não havia parado, como ela tornara-se ainda mais forte. Essa era a vantagem de uma base profunda de verdadeira essência criada através do sangue da medula de Dragão-ho. Isso permitia que ele continuasse a liberar o espaço da energia Ong Meng, que consumia muita energia, bem como exibir seu poder de ataque. Em outras palavras, a verdadeira essência em Li Ming era como vazio, vasto e ilimitado. Era até mesmo difícil chegar ao seu limite. Mas quanto a Bae Min-jiu, sua situação se tornava cada vez pior. Peng, 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 peng. Nesse momento, Li Ming já havia golpeado sua lança 99 vezes, este era o seu centésimo ataque. Sem ondas sequenciais do Tirano Celestial. Os 99 ataques de Li Ming não foram sem sentido, ele estava reunindo forças em cada ataque. O objetivo era este último golpe de lança. Seguindo a técnica de ataque registrada no manual do Tirano Celestial, este ataque completava as 100 ondas sequenciais do Tirano Celestial, aumentando seu poder de ataque várias vezes. Quando Li Ming estocou com sua lança, a verdadeira essência comprimida dentro do broto do deus Erejé explodiu completamente. Uma verdadeira essência aterrorizante jorrou, dominando o mundo. Todos os lacaios de Bae Min-jiu foram parados pela projeção do espírito de batalha e pelo espaço da energia Ong Meng. Quanto a Aishu e Tog e aqueles com ela, todos eles ainda estavam assistindo atordoados. Nesta situação, eles realmente não tinham ideia do que fazer. Li Ming. Eu vou matar você. Os olhos de Bae Min-jiu ficaram vermelhos como sangue quando suas pupilas se encolheram. Nesse momento de vida ou morte, ele repentinamente mordeu a língua e cuspiu a sua essência sanguínea em sua espada. Ao mesmo tempo, ele queimou a essência sanguínea que o antigo ancião supremo havia deixado para trás neste artefato santo no formato de uma espada. Em uma situação em que ele estava em péssimo estado, Bae Min-jiu pagou o tremendo preço de queimar duas essências sanguíneas para restaurar instantaneamente o pico de sua força e até mesmo um pouco acima disso. Diante deste ataque, Li Ming não se importou. Ele avançou diretamente em direção à espada de Bae Min-jiu, estocando com a lança de sangue da fênixia ao mesmo tempo. Este era um ataque completamente suicida. Irmão aprendiz Junior Lin, tenha cuidado. I Shui Tog e deixou-o escapar. Neste momento ela não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Essas palavras foram todas subconscientemente faladas. Quanto aos servos de Bae Min-jiu, todos estavam em pânico. Diante de um ataque tão aterrorizante, todos eles ignoraram suas graves feridas e fugiram. Por terem atacado Li Ming agora, estavam muito perto do campo de batalha. A tal distância, eles não seriam capazes de suportar as ondas de choque. Este é Li Ming. Será que ele realmente tem um cultivo na oitava etapa da destruição da Vida? Como ele poderia enviar esse ataque? Muito aterrorizante. Ele é um demônio. Um demônio. Todos esses pensamentos passaram pela mente dos lacaios de Bae Min-jiu. No entanto, antes que eles pudessem pensar mais, a horripilante explosão engoliu todos eles, iluminando o horizonte sem fim. A terra vermelha como sangue foi dividida ao meio e a areia vermelha sem fim se ergueu como um gigantesco tsunami. Muitos dos lacaios de Bae Min-jiu sentiram como se tivessem sido atingidos por uma enorme bola de ferro. Eles foram enviados voando para trás, o sangue jurrando por todo o corpo antes de serem envolvidos pelas ondas de areia vermelha. Iisho e Tong e os outros estavam muito longe. Mesmo assim, eles foram forçados a recuar de cada vez mais pelas ondas de choque e não tiveram escolha senão usar seus próprios ataques para bloquear as terríveis e poderosas areias vermelhas. Depois de se estabilizar com grande dificuldade e repelir a areia ao seu redor, Iisho e Tong olhou para frente e viu que, no topo do campo de batalha, o peito de Bae Min-jiu tinha sido esmagado pela lança de Liming. Quase todas as suas costelas tinham sido quebradas e um de seus braços estava balançando inutilmente, quase esmagado até virar polpa. A lança de sangue da Fenish estava profundamente enterrada no peito de Bae Min-jiu, com sangue saindo da ferida. Quanto a Liming, suas roupas estavam rasgadas e seu rosto estava pálido, ele claramente havia sido atingido pela espada de Bae Min-jiu. Foi apenas que com o robe de escamas de dragão deixado pelo primeiro dragão, a essência do osso do dragão supremo dentro de seu corpo e também a capacidade defensiva concedida pelo portão da visão, ele foi capaz de resistir completamente ao ataque. Assim, ele emergiu relativamente ileso enquanto Bae Min-jiu estava completamente arruinado.